Eu vou ser a câmera, em geral comigo, solta-me, solta-me É o Cotinho É o Cotinho Então pega o Cotinho Vou chamar ela pra colar que ela vem Ainda traz a sua amiga predileta Rebola mesmo, bandida quer agir sem Enquanto isso cê rebola na minha peça Pula na piscina pelada, não quer saber de nada Vive anoitada como se fosse só uma Hoje ela adora que nós roleta a favela De fura, de cavazar que não importa, tô na madrugada Deixa vir o do bandida pra nós fumar Quero aquele do doente pra nós carburar e pode vir Mas não vale se apaixonar, é festa que é de malandro Não vale se apegar, porque só tem bandido enjoado As partes siliconadas jogam pro meu lado Eu tô de quebrada tomando um drink gelado Vamos esticar aquele ice com tabaco Essa é minha rotina na vida de um favelado Apenas 19 já fortemente pra taco 1.200 a cinza, chumbo no asfalto 1.200 motivos pra furga pra caralho Eu tô bem, tô azedo, tô tranquilão Com a minha gata do lado É, tô de bem com Deus E não quero saber de atras ao lado Eu tô bem, tô azedo, tô tranquilão Com a minha gata do lado É, tô de bem com Deus E não quero saber de atras ao lado Vou chamar ela pra colar que ela vem Ainda traz a sua amiga predileta Rebola mesmo, bandida quer agir sem Enquanto isso cê rebola na minha peça Pula na piscina pelada, não quer saber de nada Vive anoitada como se fosse só um mar Hoje ela adora que nós roleta favela Fura de cavazaque, não importa, tô na madrugada É, deixa vir O tubo de pa na fumar Quero aquele do doente pa na carburar E pode vir Mas não vale se apaixonar É festa que é de malandro Não vale se apegar Porque só tem bandido enjoado As partes riconadas joga pro meu lado Eu tô de quebrada tomando um drink gelado Vamo esticar aquele ice com tabaco Essa é minha rotina, na vida de um favelado Apenas 19 já fortemente pra taco 1.200 a cinza, chumbo no asfalto 1.200 motivos pra forga pra caralho Eu tô bem, tô azedo, tô tranquilão Com a minha gata do lado É, tô de bem com Deus e não quero saber de atrasalado Eu tô bem, tô azedo, tô tranquilão Com a minha gata do lado É, tô de bem com Deus e não quero saber de atrasalado Uau 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 Pois chama ela pra colar que ela vem Ainda traz a sua amiga predileta Rebola mesmo bandida quer agir sem Enquanto isso cê rebola na minha peça Pula na piscina pelada Não quer saber de nada Vive anoitada como se fosse só uma Hoje ela adora que na roleta favela De fura de cavas Aquilo importa tô na madrugada Tchau Tchau Tchau